como encontrar valor nas suas apostas. Esse é um dos termos que mais se popularizou no último ano no meio do mercado de investimentos esportivos, mas é a realidade que muita gente nem sabe o que é esse tal de valor e muito menos como achar. E se você que está assistindo esse vídeo quer descobrir, já fica comigo até o final, dá aquele like maneiro para fortalecer o nosso canal porque você sabe que aqui é tiro, porrada e bomba. E se você não é inscrito, já se inscreve porque nesse canal todos os dias a gente tem análises de times do submundo e no domingão é aquele conteúdo pedrada. E como eu já falei, hoje a gente vai falar sobre valor, o que é o tal do valor e como encontrar o valor. Então não esquece, fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você não vai mais ter dúvidas sobre esse assunto. Então vamos lá, antes de você querer encontrar o valor, você precisa entender o que é esse tal bendito valor que todo mundo fala, beleza? Existe uma parada que se chama eventos de probabilidade. Toda odd que uma casa dá, ela dá de acordo com uma probabilidade daquele evento acontecer. Eu vou te dar um exemplo na prática. Hoje a gente tem Corinthians contra Flamengo, beleza? E a casa está dando 1,44 na vitória seca do Flamengo e uma odd 8,50 na vitória do Corinthians e 4,20 no empate. O que isso quer dizer, tá bom? Uma odd é relacionada a uma probabilidade, como eu já falei. Então como eu analiso essa probabilidade? Eu vou pegar o número 100 e vou dividir pela odd. Então 100 dividido por 1,44 a gente tem uma probabilidade de 69,44% do Flamengo ser campeão. Beleza? Beleza. Isso aqui é a probabilidade. Então a gente tem lá 100 dividido por 8,50. A casa está dizendo que a chance do Corinthians ganhar é de 11,76. Beleza? Beleza. Então a gente descobriu a probabilidade. E agora o valor. O que é esse valor? Vamos lá. Flamengo jogando em casa, precisando dessa vitória aí para sair de uma zona de instabilidade. Corinthians não ganha nem dentro de casa quem dirá fora de casa. Então, supostamente, tá? Vamos falar aqui. Para mim, a probabilidade do Flamengo ganhar hoje não é de 69%, mas sim de 80%, vamos dizer. Por toda essa análise que eu fiz. Óbvio que o valor não é só isso, tá? Por toda essa análise que eu fiz, para mim, teria 80% de chance do Flamengo ganhar. Nem empate, nem Corinthians. E a casa está me dando uma odd de 69%. Então, para mim, essa entrada teria um valor esperado positivo, porque a casa está pagando, a casa está precificando uma probabilidade menor do que ela realmente é. Conseguiu sacar? Então isso é encontrar o valor, que é o famoso valor esperado positivo ou o valor esperado negativo. Como, por exemplo, a gente também poderia olhar por outra face, né? O Flamengo é um time que vem bem instável, tem outras competições, agora que o técnico está conseguindo interagir com a equipe. Eu acho que a probabilidade dele vencer, porque o Corinthians também vem mal, precisa sair da zona de rebaixamento, eu acho que a probabilidade não é de 69%, mas sim 50%. Essa odd deveria ser talvez 1.50, 1.60. Isso seria o valor negativo. Sacou? Então, basicamente, o valor é a casa te dar uma probabilidade e você vai ver se você concorda se essa probabilidade está justa, se ela está pagando mais ou se ela está pagando menos, ok? Que fique muito claro para quem está até aqui no vídeo que encontrar o tal do valor, que é o que basicamente? Uma odd desregulada, não é fácil, não é uma tarefa fácil. E a partir de agora, eu vou te passar dicas de como você pode analisar isso e como pode ficar mais fácil para você encontrar esse valor. Um outro ponto que a gente tem que observar é que não existe uma regra. Ah, você tem que fazer isso ou você tem que fazer aquilo. O ideal é que você consiga precificar essas odds, esses eventos, esses jogos de uma forma 100% racional, sem colocar aí o seu pseudo, a sua pseudo opinião, né? Ou, de alguma forma, o seu emocional. Ah, Mengão, vai com tudo para cima, Corinthians é o time de bosta. Cara, isso não é valor, entendeu? Isso aí é você sendo clubista ou você, sei lá, sendo qualquer outra coisa, menos exatamente buscando valor. Então, se liga na dica e se você não deu like aqui, já dá e fortalece a gente. Então, dica número 1, pesquise e analise. Qualquer fator, qualquer informação que você encontrar sobre aquele evento pode ser relevante para o valor ser esperado positivo ou negativo, como lesões, condições climáticas, né? E eu vou dar um exemplo aqui muito básico. Eu gosto muito de apostar no time do esporte de Recife. Mas quando está chovendo muito lá em Recife, a drenagem do campo não é boa e o campo fica uma bosta. Então, já não fica um jogo tão bom assim para a gente trabalhar. Acaba influenciando na odd que a casa está dando talvez ali na vitória ou na derrota do esporte, beleza? Então, condições climáticas, lesões, qualquer informação que seja do jogo, do dia do jogo em específico, já pode mudar o valor esperado da sua odd. Então, primeiro, pesquise aprofundadamente sobre aquele evento que você está procurando. A segunda dica que eu vou trazer aqui para vocês é sobre a comparação de odd. Cada casa pode ter uma visão diferente sobre aquele evento. É muito importante você já ter em mente que as casas fazem a maior parte do trabalho por nós. Elas já trazem aí muita informação de dentro da odd. Agora, quando a gente compara, por exemplo, 365, Pinnacle, Betano e Betfair, por exemplo, que são quatro casas gigantescas que têm uma equipe ferrada por trás. E aí, por exemplo, você pega uma 365 pagando 1,44 na vitória do Flamengo e uma Betano pagando 1,65, por exemplo. Caramba! São alguns tiques de diferença. Por que a 365 está vendo e a Betano não está vendo? Será que não vale eu executar, pegar essa vitória do Flamengo lá na Betano porque tem EV mais da odd desregulada? Então, você analisar as odds em duas ou três casas diferentes pode te dar aí uma vantagem, uma valorização até no médio e longo prazo do seu valor esperado positivo, beleza? Então, compare as odds que muitas vezes a gente pode conseguir pegar uma entrada de mais valor em uma casa do que na outra. Às vezes, uma casa pode ter uma informação que a outra não tem, beleza? A terceira dica é o conhecimento especializado. Quanto mais você se aprofundar em uma liga ou um time, mais você vai conhecer todos os cenários. Mais fácil fica de você procurar uma informação mais aprofundada. Quanto mais você se especializar em um determinado nicho pequeno dentro das apostas, mais fácil vai ficando para você conseguir encontrar o valor porque você já acompanha mais de perto aquela liga ou aquele time. Você viu que tal jogador que é muito importante o melhor artilheiro, o melhor zagueiro pode ser uma dúvida e já perde o valor esperado positivo ou está pagando muito e você sabe que aquele time é muito superior porque você acompanha muito mais aquela liga e a casa tem informações mais superficiais. Então, você se especializar é sempre um bom negócio dentro do nosso mercado. Quando você se especializa em algo, você está muito à frente de outros competidores e às vezes até da casa que não está ligado a informações pequenas. Como, por exemplo, o estilo de jogo entre uma equipe e outra. Se você acompanha a competição e você entende o estilo de jogo dos times, você sabe que quando eles se encontrarem, sei lá, um jogo que era para ser muito under pode ser over ou vice-versa. Enfim, é só um exemplo, beleza? E, por último, e não menos importante, monitore as odds. Existe um sistema de abertura e fechamento de odds. Por exemplo, o Flamengo contra o Corinthians pode ter aberto, eu não vi exatamente quando abriu, mas vamos dizer que abriu há uma semana atrás pagando 1,55 na vitória do Flamengo. E depois dos jogos que rolaram, o Flamengo empatou com o Flu, o Corinthians perdeu de novo, puh, caiu a odd. E aí, na hora do jogo começar, essa odd pode bater, sei lá, 1,30. Então, o monitoramento das odds, a forma que elas sobem e descem, pode nos dizer alguma informação que a casa também tem ou alguma movimentação grande de dinheiro naquela linha. Então, a gente ficar de olho nas odds daquele evento, como, por exemplo, a gente vai ter um evento grande que é a final da Champions League semana que vem. Então, desde o último jogo contra o Real Madrid, já estava pagando 1,60 na classificação do City. Então, e no dia do jogo? Quanto será que vai estar essa odd? Será que tinha valor pegar lá atrás? Então, esse monitoramento de odd também vai te mostrando se tem valor ou não. E se você pegou uma odd, por exemplo, 1,7, e na hora do evento aquela odd subiu para o 2,0, você está num possível EV menos. Agora, se você pegou a 1,7, e na hora que começou o evento ela caiu para 1,5, você está num evento positivo. A odd caiu, está dizendo que tem mais valor aquela entrada, tem uma probabilidade maior daquele evento acontecer. Beleza, meus gafanhotos, espero que, primeiro, vocês finalmente tenham entendido o que é o tal do valor, que se escuta muita groselha por aí, e, segundo, vocês tenham captado aí essas dicas de como encontrar o valor. E, no fim, como eu falei, encontrar o valor é meio que subjetivo, porque você tem que avaliar a odd que a casa está dando e analisar os dados da partida, as chances daquela partida, e você que tem que precificar isso. Então, é muito importante você ter um cuidado para não colocar emoção na hora de precificar a sua odd, não colocar clubismo, nem nada disso. Você tem que analisar dados e números de forma muito fria, de forma muito calculista, vamos assim por dizer. E aí eu vou dar um último exemplo que eu gosto muito de usar para a gente fechar com chave de ouro, beleza? Vamos dizer que eu quero trabalhar na linha de um over goal asiático. Vamos lá. E aí eu analisei que dos últimos 10 jogos do meu time da casa, 9 pagaram gol, pelo menos um gol. E eu analisei que o meu time visitante de 10 jogos, 9, ele tomou pelo menos um gol. Aqui, basicamente, eu tenho uma probabilidade de 90%. A casa deveria estar pagando 1.10, se eu não me engano, nessa odd. E aí a casa está me dando uma odd 1.45. Entendeu? Então, é uma probabilidade alta que eu tenho e a casa me dá uma odd de valor. Outra coisa que eu uso muito o valor esperado positivo é no mercado de escanteios. Por quê? Dentro dos padrões que eu trabalho, eu sei que o meu nível de assertividade é de 65% a 75% em média. Então, as odds, elas deveriam ser 1.55, 1.58. E eu trabalho com odds 1.80. Porque eu sei que numa partida ao vivo, dentro daqueles padrões que eu trabalho, com aquele finalzinho de tempo que eu tenho, a minha probabilidade é em média de 70% a 75%. E a casa me dá uma odd 1.80. Como se a minha probabilidade fosse muito menor do que isso. Então, trabalhar com escanteios ao vivo dentro de alguns padrões também é valor. Também te dá valor esperado positivo. Óbvio que esse valor vai aumentar quando? Você trabalha com uma liga favorável, com times que fazem sede de escanteios e principalmente que seja um jogo aonde está valendo alguma coisa, aonde os caras não vão querer tirar o pé. Nos 5 minutos finais, resolver dentro do vestiário o que vai fazer para o segundo tempo. Então, isso também é você trabalhar com valor em jogos ao vivo. Mas, no geral, a galera procura isso aí em pré-live, beleza? Em partidas e odds antes da bola rolar, antes do jogo acontecer. E no mais, se você chegou até aqui e ainda não deu aquele like, ó, para de zoeira, né? Vai dar aquela fortalecida. E no mais, eu te vejo aqui de novo amanhã no nosso vídeo de análises e palpites do submundo para a gente forrar muito juntos. Queria agradecer mais uma vez a galera que vem acompanhando o canal. Está muito maneiro, muito feedback bacana e muita gente forrando junto comigo. Valeu, até lá, gestão de bancar sempre. Te vejo amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.